A Pai do Senhor, meus amados irmãos, uma boa tarde a todos. Gostaria de deixar uma mensagem no coração de cada um dos irmãos que se encontra aqui em Isaías, capítulo de número 43, versículos de número 18 e 19. A palavra do Senhor que diz assim, Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis a antiga, eis que faço uma coisa nova. A palavra do Senhor, ela diz pra gente não se lembrar das coisas passadas e nem das antigas, porque Ele está fazendo algo novo pra mim e pra você, meus amados irmãos. Eu não sei a tempestade que você tem passado, eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor lhe diz, eis que faço uma coisa nova. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. O nosso Deus, Ele é a nossa alegria. Fique com essa palavra no nome de Jesus. Amém.